Portal do Rodão do Sabina Vem comigo, senhor! Vai! Ó, começando a baralho do The Black Bar! Sim! Sim, falei que sou seu dono e me dá Te conheço com a tal da Rui que me arrumava Mas carinha de safada, mas não tem problema Vem comigo! Ô, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que sou seu dono e me dá Porque é o meu filho Ô, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que sou seu dono e me dá Vem que cabe jogando esse dono Preparar, volte e pago, se eu só coloco Vem que cabe, vem que cabe Jogando esse dono Preparar, volte e pago, se eu só coloco Achei, vai, vai! Te falei que sou seu dono e me dá E comecei como a tal da Rui que me dá Essa intenção, essa intenção Faz carinha de safada, mas não tem problema Ô, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que sou seu dono e me dá Porque é papinho Ô, Juliana, já falei que sou seu dono e me dá Já falei que sou seu dono e me dá Jogando esse dono Preparar, volte e pago, se eu só coloco Vem que cabe, vem que cabe Jogando esse dono e me dá Preparar, volte e pago Ô, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que sou seu dono e me dá Ô, Juliana Vamos conversando a bagaceira do corral Meu filho, dobraquimado Corral de beiradão Eita, lasquei Tá do jeito que a gente gosta Do jeito que a gente quer O forró só é gostoso O cheirinho de mulher Tá do jeito que a gente gosta Do jeito que a gente quer O forró só é gostoso Ai, ai, ai Só não dança quem não quer Um gatinho de mulher Meu parceiro Frank Esquina, vai Volta pra lá Volta pra cá Volta pra cá Volta pra lá O forró só é gostoso Volta pra lá Volta pra cá Corral de beiradão Vai Só não dança quem não quer Ai, 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 ai Só não dança quem não quer De um funhãozinho de mulher Eita, lasqueira meu filho Que funhãozinho de mulher Comitiva do impostor Comitiva do impostor O salão de mar No clube de torcedora Ai, 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 ai A garota do furado doibal No man late O rio é do nicho Certo pra lá E me ensume É sumir, a garota com furacão doce também é que eu vi É sumir, eu acho pra tu e posso dizer que eu existi É sumir, como é de cão Agachaça, como é de abenço Que tudo pode adonçar Ei, trabalho é jovem Se tu é essa criatura, sim É sumir, se tu é essa criatura Vem comigo, vai Subi, 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 sub Vem dançar comigo, vem Jamba, 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 vem pra essa cabeça Passa a conversa na bagasseira, vamos ver, Black, vai, meu filho Vamos lá Passa a conversa na bagasseira, vamos ver, Black, vai, meu filho Eu sou casado, não vou me separar, só por causa de uma lapadinha Rapiriquete, toda lavradinha Ei rapiriquete, tá te falar que tava comigo Vem cansado, não, 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 só quer pegar, pegar Tá te falar que tava comigo, v豀 nem cansado, não, não mora Só quer pegar, pegar, vá, bora, chama Eu te falei, a mãozinha pegar, eu sou casado Quatro gatas e uma lavagina, rapirigueses, valeu de novo união Faço falar que tava comigo Qualquer hora eu vou lá, eu vou de mim brigar no sarabaco Hoje não deu, choveu muito Faço falar que tava comigo, vou vir casado, não demora Só quer pegar, pegar, faço falar que tava comigo Correia, cachorrada, alucenora Vai comigo Tchau 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 Portanto Rodando Madeira Atualizou de novo, o menino, isso é Cristiano Furacão O menino estúdio, PC dos teclados Opa, forró do interior Furacão do beiradão Mas eu te pego do meu jeito, do jeito que eu tô afim Tchau 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 Forró do furacão do furacão Mas eu te pego do meu jeito, do jeito que eu tô afim Tchau 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 Mulher tem que ser bonita, vou buscar gostosa e boa Seja loura ou morena, não tem nada fim coroa O filé é gente bumbum, tendo na medida isada E a fiesta de mulher É bonitinha, gostosa, safada, tarada Tchaca, tabu, tchaca, 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 não, tchaca Tchaca, 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 não, tchaca Mota pra arrumar as gás Tchaca, 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 não, tchaca, não, tchaca, não, tchaca Então a mídia é graxa Eita porra do interior Você é furacão, vivo E recha o furacão pro interior Como diz o ditado, papai jardim se soldou Segura preto relo E o maluco anda solto, sou assim desde pequeno Odecarona na graça, veneno noforma É bonitinha, gostosa, safada, tarada Tchaca, canabu, tchaca, 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 canabu, tchaca Tchaca, 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 manabu, tchaca Puta pra roar, às cães Tchaca, canabu, tchaca, 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 manabu, tchaca Meu namte, terra graça Eita papai, forró do interior Enchendo o furacão vivo Pensando em esteclado E o Bid Estúdio Produções Portal Morrozão do Madeira E essa aqui é do meu parceiro Adail Mesquita O rei do Beiradão, que abraço meu brother Portal do Beiradão Andei curtindo uma loja Mas meu nome é Beiradão Não agacha seu medudido no motor Taca o dedo na borracha Eu mesmo sou metodeou Bururududududu Bururududududu Aqui nesse Beiradão Dança eu e no santo Bururududududu Bururududududu Esse é Ornison Silva Dança eu e dança tu Bururududududu Bururududududu Aqui nesse Beiradão Dança eu e dança tu Bururududududu Bururudududududu Clismanetei Bastou caçamos no bol� E assim mesmo Bururudududududu Bururudududududududu Aqui nesse beiradão, dança eu e dança tu É, olha eu sou Silva dançando e mais tu Aqui nesse beiradão, dança eu e dança tu Olha eu sou Silva dança eu e dança tu O meu estúdio grava o anel da definição pra você Portal Corrosão do Madeira E essa especialmente é o patrão Bacurau Distrito Auxiliadora para o todo E vamos simbora meu ex Eita nóis Voltei amor e sonhos que ficou Guardado em mim, vem reviver tudo que eu senti Desde a primeira vez que eu te vi Você não sai da minha cabeça Garota linda dos olhos de mel Quero te amar por toda a minha vida Princesa da noite Eu te amo, toma conta de mim Princesa da noite Como eu queria ter você aqui Princesa da noite Eu te amo, toma conta de mim Estrela da noite Estrela da noite Paraná linda Como eu queria ter você aqui Perto de mim Voltei amor, sonhos que ficou Guardado em mim, vem reviver tudo que eu senti Desde a primeira vez em que eu te vi Você não sai da minha cabeça Garota linda dos olhos de mel Quero te amar por toda a minha vida Princesa da noite Eu te amo, toma conta de mim Princesa da noite Como eu queria ter você aqui Princesa da noite Eu te amo, toma conta de mim Princesa da noite Como eu queria ter você aqui Perto de mim Ok galera, vamos curtir dançar com a Big Banda Homem Forró Lê que é nóis Desde a primeira vez em que eu te vi Você não sai da minha cabeça Garota linda dos olhos de mel Quero te amar por toda a minha vida Princesa da noite Eu te amo, toma conta de mim Princesa da noite Como eu queria ter você aqui Princesa da noite Eu te amo, toma conta de mim Princesa da noite Como eu queria ter você aqui Perto de mim Perto de mim Vem lançar com a Big Banda Vem Valor especial Cuida de terra preta Seu patrão pai Aquele abraço Viu? Lom de vereador É o meu pai Esse é moral também Portal Forrozão do Madeira Senhor E essa é dele Meu amigo de Caxinunã O Forrozão do Norte Alô meu amigo Batista Contigo vindo lá Cuidado baeta E ela quer toda hora Para uma sentada Eita menina fogosa Menina danada E ela quer toda hora Para uma sentada Eita menina fogosa Menina danada E eu já passei dos cinquenta Lóvinha devagar E o rédio não aguenta Quando eu recebo ela vem Vira o picado de neco A nota de zé E tome, 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 tome Ô milapada E tome, 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 tome Lá para a rada E tome, 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 tome Ô milapada E tome, 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 tome Lá para a rada Simbora menino Sucesso atualizado Pra moção da coxinha Meu nome de barco Nossa Senhora da Vitória Meu patrofaulo Coxinha comigo, hein E ela quer toda hora Dar uma sentada Eita menina gostosa Menina danada E ela quer toda hora Dar uma sentada Eita menina gostosa Menina danada E eu já passei dos cinquenta Lóvinha devagar E o Helio não aguentar Quando eu recebo Ela vem Virou, fica doidinha Com a nota de zé E tome, 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 tome Tome, tome, tome Lá para a rada E tome, 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 tome Tome, tome, tome Tapa na rada Lapada, 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 lapada Lapada, 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 lapada Lapada, 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 lapada Tome, lapada E tome, 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 tome Tome, lapada E tome, 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 tome Tapa na rada Eita menino Alô especial A toda moçada Santa Helena Consiga comigo Epa drogada, hein Estamos chegando Estamos chegando, hein Portal Boas Tome, tomatina